E ae pessoal, somos o canal Kelvin Jaiber Eu estou cheirando aqui, sou o Alisson E eu sou o... Kelvin Nós Gente, a gente gravou a nova música de sala do Just Dance Limitad Que chama... É... Barulho Branco É isso mesmo E essa gameplay está muito boa Porém, antes de você ver ela, eu sei que é uma simples regras Primeiro você se inscreve no canal Deixa aquele like que ajuda bastante a gente E segue a gente nas redes sociais Vai estar nossos nomes aqui em baixo Na tela está no som aqui também, que eu esqueci E também tem a novidade do Kelvin Que vocês vão seguir a gente na Twitch TV Que a gente vai estar fazendo live lá Quatro vezes por semana Segunda, terça, quarta e sexta Então vai lá seguir a gente, hein? Sua televisão está cheiando aí? É por causa do White Noise 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 E aí Por causa do White Noise O que é isso? O que é isso?